Hoje é dia de caô, pode chamar tuas amigas A novinha tu é bola, fica de quatro e se fita GW que tá cantando, a novinha ligando pro C, faz um baralho Jerequinha, Jerequinha, Jerequinha Vai vai fudendo, velha pele, velha pele, velha pele, velha pele, velha pele E aí, Culosal? Vai fudendo, velha pele, velha pele, velha pele, velha pele E aí, Culosal? É que eu fico de quarto, tu vem me bota Bota, 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 bota É que eu fico de quarto, tu vem me bota Bota, 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 bota Eu tentei com tanta voz e eu trugo amor na minha roupa Bota, 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 bota É que eu fico de quarto, tu vem me bota Hoje é dia de caô, pode chamar tuas amigas Ô novinha, tu é bola, fica de quatro e se fita G.W. que tá cantando, ô novinha ligando pro C.F.A. Ela que é uma jerequinha, ela que é uma jerequinha Vai fudendo pele a pele, pele a pele, pele a pele, pele a pele E aí, Culosal? Tá fudendo pele a pele, pele a pele, pele a pele É golpico de quadro, tu vem me bota Bota, 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 bota É golpico de quadro, tu vem me bota Eu sentei com tanta força e eu trugamor na minha Eu sentei com tanta força e eu trugamor na minha Bota, 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 bota É que eu fico de quarto, vem me botar